O Milita, e aí, beleza, cara? Beleza, é o que me falta, mas tudo bem. Hã? Beleza, é o que me falta, mas tudo bem. Que máscara, hein? É o que me falta. O Milita, agora vocês estão treinando, inclusive, um pouco mais tarde e tal, né, por conta do horário de verão. Tá muito quente aqui no Brasil, em Ribeirão Preto não é diferente. E lá em Belém do Pará, no segundo jogo, vocês também vão enfrentar uma temperatura muito alta, né, cara? Então, o calor de Ribeirão, pelo menos pra isso, vai ser bom pra vocês, porque vai chegar lá e vai estar acostumado, né? Não vai sentir tanta dificuldade assim no calorzaço de Belém, né? Olha, eu morei em Cuiabá há dois anos. Eu tô pra te falar que Ribeirão não tá ficando muito atrás, não. Cuiabá é quente. Eu acho que Ribeirão não tá ficando muito atrás. Eu tenho a certeza que lá no Pará também, mais do que isso, não é possível que tenha condições de estar, não. Porque aqui tá muito quente. O sol tá demais. E isso daqui vai ser um laboratório. A gente tem passado por um laboratório nesse calor, né, pra saber como é que vai ser lá. E precisa de uma preparação diferenciada por conta do forte calor agora, que tá ainda mais calor do que nas semanas anteriores, né? Ah, eu acho que a preocupação com a hidratação, né, tem que ser bastante, porque a desidratação, ela é fundamental nesse treinamento, se exige bastante. Então, acho que a gente tem que estar sempre hidratado pra não sofrer nenhum tipo de lesão ou até outro tipo de coisa que pode nos prejudicar. Bom, a gente já fez até uma matéria com sua família, botafoguense, sua mãe, todo mundo. Imagina a felicidade que eles estão com esse acesso, né? Sem dúvida nenhuma. Você esteve em casa presente. Fizemos uma matéria. Parabéns pela matéria, por sinal. Todos estão radiantes, felizes e comemorando até hoje. E agora dá pra pensar no título? Passa a ser o próximo objetivo do Botafogo? Acho que sim. Acho que nós temos condições. Nosso grupo mostrou porque tá na competição, entre os quatro melhores. Fizemos por merecer. Eu acho que temos que respeitar a equipe do Remo, que tem as suas vantagens, tem as suas qualidades. Mas acho que nós temos que impor o nosso ritmo, a nossa condição física, tática. Que nós temos menos condições de passar pelo Remo e assim sucessivamente. Eu acho que pra todos nós do elenco, acho que a diretoria, isso daqui foi uma coisa que todo mundo esperava, todo mundo sonhava, desde quando cada jogador foi chegando, todo mundo vinha com o intuito de subir o Botafogo pra Série C. Só se falava nisso, só se pensava isso. Em meio às dificuldades, nunca deixamos de acreditar. Isso pra nós representa o reconhecimento do nosso trabalho. Acho que isso veio acolher o nosso trabalho que nós tivemos durante esses dias de preparação. Acho que isso só veio pra enaltecer e engrandecer a Deus também, que em todos os momentos esteve presente com nós. E eu falo pra todo mundo que o nosso acesso veio em Nova Lima, quando nós ganhamos a partida de 3x2 lá de virada. Querido, boa tarde. Você acabou de citar esse jogo de Nova Lima, né? Você não é o primeiro. Depois do jogo, lá na emoção do acesso, todos ainda lembravam desse jogo, que foi uma virada inacreditável, né? Com apenas aos 40 minutos. E o time não jogando bem, tem que ser ressaltado isso. E todos falavam isso, né? Depois daquele jogo, o Botafogo se fechou, os jogadores se fecharam e conseguiram aí esse acesso. O que aconteceu de diferente antes desse jogo, pra depois, pra chegar a esse objetivo? Olha, Lupe, acho que a nossa equipe, desde quando foi chegando jogador por jogador, nós fomos tornando uma família. E eu acho que isso mostrou a força que tem uma família. Uma família unida, uma família entrosada, uma família com todos respeitando. Cada um com seu companheiro. Um momento que um jovem, que fica no banco. Opção do treinador. Então, acho que isso veio a nos coroar com esse acesso. E lá em Nova Lima não foi diferente. Acho que todos nós sabíamos da dificuldade que teríamos lá pra um adversário que era um concorrente direto. Se nós tivéssemos perdidos, ele passaria a nós. Eles iriam a seis pontos. Nós ficaríamos com cinco, se eu não me engano. Então, eu acho que ali nós tínhamos plenas condições de sair vitoriosos. Mas, por um descuido, tomamos dois gols, dois pênaltis. Eles viraram, mas em nenhum momento nós deixamos de acreditar. Sempre buscando, sempre querendo a vitória. Por mais que elas, às vezes, não viessem, né? Nós sempre buscamos. Mesmo nas adversidades. Então, acho que ali, Deus deu um pouco pra nós, né? Acho que Deus deu muito ali, na verdade. Acho que ele mostrou, falou, não, esse grupo é merecedor e esse grupo não merece ficar no meio do caminho. E cada rodada a gente veio batalhando, veio se esforçando, veio procurando corrigir alguns erros que todo elenco tem, é inevitável. Tivemos alguns erros no jogo contra São Caetano aqui em Ribeirão, que foi os 20 primeiros minutos, deu um apagão na equipe. Mas depois, no segundo tempo, nosso time massacrou eles, a verdade é essa. Eles não fizeram nada, tiveram uma bola na trave ali, novamente, Deus deu uma prova de que estava ao nosso lado. E lá em São Caetano não foi diferente. Um bombardeio. E tinha alguns lances que o pessoal ia chutar, nós da linha de defesa, Deus é fiel, pelo amor de Deus. E as coisas foram acontecendo, então acho que temos que exaltar o poder de Deus que nos ajudou e nos colocou com esse acesso. Milita, não sei se é cedo ou não, mas seu contrato termina agora no final do ano. Já pensa em disputar a Série C pelo Botafogo no ano que vem? Esse é o seu desejo? Olha, como você disse, meu contrato acaba. Tenho interesse, sim, de permanecer no clube, mas acho que o interesse tem que ser de ambas as partes. Tem que ser bom para ambas as partes, não adianta ser somente bom para mim. Se for da vontade deles e nós chegarmos em um acordo e ficar, ficarei muito contente, muito feliz de poder permanecer no Botafogo no ano que vem. Milita, você consegue, não sei se você vai lembrar de todos, mas voltando para Ribeirão, porque até a gente parou no poço, encontrou seu pai junto com a delegação do Botafogo, foi até ele e falou assim, meu filho conseguiu mais um acesso, você consegue lembrar de todos os acessos que você conquistou nessa sua carreira aí? Eu lembro de dois, não sei se você vai lembrar do resto. Em 2006, pelo Sertãozinho, dá dois para um. Aí depois, em 2009, com o Asa da Série C para a Série B. Em 2011, Cacatando Vence, dá dois para um. Em 2011, no interior de Goiás, fomos campeão pelo Rio Verde, na divisão de acesso. Em 2012, Atleta Sorocaba, dá dois para um. Em 2013, o comercial. E agora, o Botafogo, se não me engano, seis ou sete. Sete a sete. Sete a sete. Já está experiente já, né? Já está experiente. Não, graças a Deus, eu sou um cara privilegiado, posso falar isso, que tenho participado de grupos vitoriosos. E agradecer a todo o elenco por onde eu passei, que sempre tem buscado alcançar os objetivos traçados. Só para fechar, eu não lembro quem disse agora, que falou que, acho que era da empolgação lá, que o elenco fica, lembra do elenco, não só aqui em Ribeirão, mas na história, aquele que chega ao título. E os que conseguem o acesso vão ser lembrados, mas um pouco, de uma forma diferente. Esse é o objetivo agora do Botafogo, conquistando o acesso, buscar esse título para ficar gravado de vez na história, não só do clube, mas também da competição. Olha, eu acho que quando você entra numa competição, você entra para ser campeão, né? Então, nós entramos no intuito de subir e, consequentemente, buscar o título. O torcedor pode ter certeza que nós vamos em busca disso, porque só iria coroar ainda mais o nosso nome na história do clube. Eu acho que isso, todos têm a consciência do que pode representar um título da Série D. A visibilidade nacional é tremenda, por mais que o pessoal possa falar meu, é um campeonato de Série D, tudo bem, mas tem uma dificuldade muito grande. Hoje o futebol está muito nivelado. Então, todos nós temos a consciência do que isso pode representar para nós, então nós vamos em busca desse título, sim. Acelerande nacional é um campeonato de Série D, tudo bem, mas tem uma diferença que nós vamos em busca isso, sim. Aplausos